Lindona, tudo bem? Por acaso você vive se torturando porque você fez alguma coisa no passado que você não se orgulha? Então faça as pazes com o seu passado o mais rápido possível, porque ó, não importa o que você faça agora, é muito tarde pra mudar, não dá pra gente andar pra trás, só pra frente. Então se você quer viver bem, primeiro com você mesma e consequentemente com os outros, perdoe-se, deixa pra lá os ressentimentos e erros, se perdoe por coisas que você já fez. É fácil, Fabi? Não, não é não, eu sou prova disso, eu já me maltratei muito pensando nisso, até que eu percebi que com isso eu tava alimentando os meus erros. Então a única maneira é você se perdoar mesmo, de coração, de verdade. Só assim você vai poder andar pra frente, criar a vida que você quer, ver a sua vida fluir, ver a sua vida florescer, se dê essa chance. Se você não fizer isso, você não vai conseguir ter paz dentro de você, pra viver daqui pra frente a vida que você merece. E anota aí, um erro não te define, um erro não define quem você é. Então, bora lá, o que a gente faz pra gente começar? Porque aqui a gente gosta de atitude de escolhas, né? Então pra começar, primeiro, reconheça que você está presa no passado, já é uma grande coisa. Depois, aceita que você não pode mudar o que já passou. Se livra do arrependimento. E quatro, aprenda a transformar essa dor em propósito. Tudo o que você precisa, lindona, tudo o que você pode ser, tudo o que você deseja, tá dentro de você. Eu sei que você consegue. Bora juntas? Beijo no seu coração. Tchau. 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 Tchau.